Música 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 Obrigado E a pancada Não quero nem ver É você Olha os parafusos aqui galera Aqui é tudo pra pôr no jack Nas portas, retrovisor Esse daqui é pra gente pôr Cônico A gente pôr no limpador Esse daqui é nos estrivos Lembra que eu tinha falado pra vocês? As porquinhas Esse daqui é do retrovisor também Tudo inox Quem deu a ideia? Eu não E bora Olha ali Aqui tem tudo Real parafuso aqui em Prudente Tem tudo Parafuso de inox Eu achei que não ia achar fácil daqui não Esse cônico Lá eu sei que eu acho É É Bom dia Bom dia galera Hoje é Sabado Começando mais um dia aí Mais um final de semana né A benção e a glória de Deus aí Ontem eu e o João Consegui Conseguimos colocar o vidro aqui galera Agora vamos pôr esse espaguete no bicho agora Né E Bom Depois eu vou mostrar aquela caixa pra vocês ali Que eu ainda não mostrei viu Tem uns grampo ali pra gente conversar também Tem bastante coisinha aí que ainda falta mostrar pra vocês galera Vou tá mostrando aqui Vou tá mostrando aqui a pipo quaseado céu Que trampo vapor essa Esse vidro lá de cá e não ó Tem que ajeitar aqui ó A borracha já saiu fora já Cê tá doido Esse daqui foi o único vidro que Tá dando mais trabalho viu Então vai dar certo Depois galera Eu vou Vou tá mostrando pra vocês Tem mais coisa ali pra mostrar pra vocês É Mostrar o câmbio depois Câmbio já Bater nas marchas aí Vou colocar ligar o ar ali Né Tá mostrando certinho pra vocês Tá Mostrando certinho Os grampos tá aqui galera A calceira Esses grampos aqui É Era o que eu usava né Tem grampo que eu tinha emendado Tava quebrado Que ele era mais fechado também Tinha aproveitado Tem grampo Que eu tinha aumentado aqui Né Então esses Três Quatro Cinco Esses cinco grampos aqui Não vou usar Que tá emendado Soldado Né Vou usar Vou ver se eu aproveito esses cinco aqui ó Geralmente eu coloco cinco grampos cada lado Dez grampos Certo galera Dez grampos na calceira Boto cinco desse lado e cinco do outro Né E Então vai ter que ir veicular com o seu Ted O que nós vamos fazer com esses mais cinco Esse ali Talvez tenham usado alguma coisa lá pra nós ver né É Outra coisa galera O Jão O Jão trouxe um ar-condicionado aqui Bastante interessante Esse ar aqui ó A gente vai ver Se a gente já dá pita aqui no Jack Certo É Esse ar-condicionado É de uma van Né Uma vaga Fala no Japão Da Noah Certo Da Toyota Né Como ele mora lá em Foz do Iguaçu Da divisa com Paraguai É Tem bastante essas Noah Toyota Igual do Japão Eu trabalhei no Japão Já Com essas van Né Eu puxava também o pessoal lá do serviço Aí galera Ele trouxe tudo aqui ó Parte toda de ligação Desse ar-condicionado O ar-condicionado é de gaveta Né Ó Digital Né E Depois nós vamos ver Se a gente consegue adaptar no Jack aí Certo Interessante desse ar que tem ar quente e ar frio Né Vocês podem ver que o O Radiadorzinho do ar-condicionado dele ó Tá aqui ó Né Tudo belezinha aí ó Certo E a ideia é a gente põe aqui ó Essa caixa nesse buraco Tem coisas que a gente vai tirar Certo Igual essa Esse pedaço aqui dá pra gente tirar Né Não tem necessidade Dá pra gente fazer um duto Separado Não precisa fazer esse daí ó Vem mandando pra lá pra cá Né Já tem saída aqui também Que talvez a gente vai tampar Né Vamos ver Vamos ver se a gente consegue adaptar ela Aqui no Jack Certo galera É Outra coisa rapaziada Eu tinha comprado O Pedir pro Jão trazer a cinta né Eu falei pra vocês que Aqui tava muito caro E E não tinha Né E Jão conseguiu lá em Foz Lá pra nós lá Um Rolinho desse aqui ó Ele é um metro e vinte Né Por trinta e cinco reais Aí ó Cinta novinha Né Que aqui galera Aqui ele vai Um metro Acho que tem um metro e Um metro e cinquenta Acho que esse daqui ó E aqui na cinta ele vai um metro e vinte Um metro e vinte e cinco De cinta do tanque aí Certo? Então essas três aí tá boa E eu comprei três pra gente pôr do lado de lá Certo? Tá aqui ó As três Beleza galera? E esse aí Depois eu vou Tá colocando o ar pra vocês verem Batendo a alavanca Levantando caixa reduzida Pra vocês verem que Tá tudo funcionando belezinha Ontem nós ligamos Ontem nós ligamos O ar aí Eu e o Jão né Fizemos um teste rápido aí E E hoje vou tá mostrando pra vocês Certo galera? Certinho Eixo piloto Né? Rolamentos As coisas aí Se vai dar certo do Jack Se não vai Se os dentes ali do eixo piloto É o mesmo Do Scania Né? Vou tá mostrando direitinho pra vocês E Talvez vocês vai tá podendo tirar umas dúvidas minhas também Tá bom galera? É isso aí Bora que bora Sabado Outra coisa galera Ó Eu comprei Comprei ontem eu e o Jão Fomos lá pro Dente Cês viram o vídeo aí né? Compramos todos os parafusos De inox Né? Que a gente vai pôr ali no Jack Desde o retrovisor Desde o estrivo Né? É... Intercule Condensador Porquinho Tudo inox galera Compramos pra pôr no Jack Retrovisor Aqui ó De pôr lá pra prender o retrovisor Esse aqui pra aquela chapinha lá do Limpador do para-brisa Que ele é cônico ou não? Né ó É uma chave Allen cônica Parafuso Compramos tudo no inox Pra gente pôr no Jack Viu galera? Essa parte aqui ó Esses três parafusos daqui Certo? Aquele mais comprido Que eu falei ó Que a gente vai pôr aqui Esses parafusos todos Né? Lembrando pra vocês que a gente vai tirar isso daqui Certo? Vamos tirar Vamos pintar ele Tá? Depois a gente pôr Eu coloquei aqui pra gente ver Se vai dar certinho Porque esses Retrovisor Esse suporte Tudo era tudo da outra gabina Certo? E a gente tá Colocando aqui pra ver se vai dar certinho A furação Igual que eu tive que mudar a chapinha Que no outro já era mais largo Aqui é mais estreito os furos Né? Aí ó Compramos também A porca desse bicho Aqui também ó Né? Vamos pôr também aqui também de inox Esses daqui ó Né? Vários detalhinhos aí que eu Que assim aparenta né? Pra gente assim eu Comprei pra gente colocar tudo em inox Esses daqui também ó Esses parafusinhos Esses parafusinhos daqui também Do condensador Né? Dependendo das porcas daqui também Eu já vi muita gente fechar Esses paraxocos aqui né? Mas eu vou ver se eu vejo A porca de inox Para nós colocar aqui também galera ó Né? Nesse aí rapaziada São os detalhes que Deixam o caminhão Diferente né? Esses detalhes aí que eu Eu conto muito com isso Galera Eu gosto muito de deixar o caminhão Nesses detalhinhos Pra pessoa chegar assim Queira ou não A gente para no posto Para em algum lugar É Nós motorista Vai rodear o caminhão Vai dar uma olhada né? Então Esses detalhes que faz diferença Bora que bora rapaziada Enquanto acontece A gente continua imaginando Pegar o tapetão E fazer o rapidão Caminhão É uma paixão inexplicável Só entra quem gosta Só entra quem gosta E desistir Não vai ser minha resposta E quanto acontece Eu vou imaginando Eu ali dentro do caminhão Cortando o estradão Cortando o estradão Na madrugada O som tocando No PX O lariado Vou trocando Enquanto acontece Eu continuo imaginando Agora eu vou mostrar pra vocês Aqui galera A caixona trabalhando Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Mas é ó É um doce galera Pra trocar essa caixa ó Dá uma olhada ó Ó Reduzida Troca de caixa Aqui ó Aqui ó Aqui ó Ré Primeira Segunda Peraí Aí troquei a caixa Ré Primeira Segunda Peraí galera ó Primeira Segunda Peraí Quarta Segunda Quarta É Eu vou dar uma apanhada um pouco nesse caminhão viu Peraí É pertinho galera ó Ó Primeira Segunda Terceira Quarta 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 Primeira Segunda Terceira Quarta Ré Reduzida Primeira Segunda Terceira Terceira Quarta Quarta Bate caixa Reduzida Primeira Segunda É É É É Quatro Peraí Veja Seja Seja É Peraí Peraí Vai tá se perdendo galera ó do Scania, esses 3-3-4-4 aí, mas pra dar uma lapada igual essa ZF dá rapaz, eu já vi caminhão que você escuta de uma esquina a outra, quando o cabo abaixa a caixa e levanta a caixa dessa bicha aí, ó a bicha é ignorante, galera, você tá doido rapaz, olha aí e fora isso, galera, ó, levinho ó, ó igual fosse trocar até um carro, mais leve que um carro talvez, ó você tá doido, hein você tá doido que sonho, galera, que sonho, viu que sonho, bichão desse, hein ó vou mostrar pra vocês aqui acho que meu pai guardou ali, galera depois eu vou procurar ali, eu vou pegar de novo deixa eu ver aqui ó, galera essa parte aqui, certo daqui é o miolo do da embreagem, do 111 certo, lembrar pra vocês 111, mulona tudo usa isso daqui, ó certo, até um dia que eu quebrei o meu embreagem lá em lá em novo repartimento no Pará né, não tinha embreagem do 111 daí o mecânico lá falou rapaz, vamos apanhar o da mulona que dá a mesma coisa é a mesma embreagem tanto como disco, como o platô, né aquele gafanhoto lá e daí apanhou e trabalhei muito tempo, viu galera muito tempo certo, isso aqui é a estria grossa ó isso aqui é do jacaré certo aqui pra vocês verem, ó ó disse que tem embreagem do jacaré dá certo, hein no câmbio ZF o câmbio ZF da mula certo, galera 35, mula é tudo um só aqui, ó e o meu o meu, galera pra quem não se lembra eu tinha apanhado uma vez o câmbio de 112 estria fina e depois eu tinha pegado emprestado, né e o cara falou pra mim ficar com esse câmbio mas daí eu vi que tinha muito problema esse câmbio aí e eu acabei devolvendo pra ele e decidi preferir arrumar o meu 10 marchas certo e daí ele voltou a embreagem de estria grossa então, galera eu tô com a minha embreagem nova ali de estria grossa né se caso não for por agora esse câmbio aqui, ó já tá num jeito tá num jeito lá eu só preciso confirmar a distância a distância aqui da caixa seca né essa capa seca aqui, ó contra a ponta aqui, ó daí que eu preciso ver se a distância vai bater se vai faltar se vai passar né pra gente tirar essa dúvida aí certo, galera mas do resto a adaptação vai ser o que? uma embreagem uma embreagem aqui, pelo jeito se for ponhar assim, ó no pé tá fácil essa parte da alavanca aqui se for mexer só encurtar esse braço aqui, ó que o câmbio do jack é no meio certo tava olhando só encurtar esse ferro aqui jogar esse câmbio pro meio esse bracinho também simples, galera e a parte do cardan é só colocar esse daqui, ó aqui atrás aqui e emendar no meu cardan lá né então tá simples caixona aí pra nós puxar no jack mas não quer dizer que eu vou ponhar agora ó, galera essa caixa aí eu comprei pra deixar de reserva pra hora que der problema no nosso jack pra nós colocar né não é que eu vou pôr agora não agora o meu câmbio tá todo revisado né o câmbio tá todo revisado ali não compensa mexer tirar esse câmbio agora pra aponhar esse daqui né deixa a hora que vamos trabalhar esse ano né se caso apresentar problema nesse ano aí a gente tira ele e coloca esse se não a gente trabalha até final do ano e final desse ano a gente adapta esse bichão aí tá bom, galera? isso aí bora ver o que nós faz aqui eu quero quero ver se eu termino de ponhar aquela borrachinha ali e tem mais outra coisa que eu ia ponhar também hoje pai do céu, hein essa não vir dor de cabeça que está aí daqui sem noção a gente não vai ter que descer a serra nesse nesse trem pra alinhar, rapaziada que não tá certo isso daqui, ó essa parte de baixo não tá certo ave maria coloquei tudo aqui, ó mas ele começou a sair a parte de baixo a borracha vamos prender aí vamos dar um jeito aí pra não prender essa essa jibóia aí, né tchau, tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau e agora coloquei galera não falar outro nome coloquei isso abençoado aí graças a deus cê tá doido viu o trem que deu trabalho só ainda bem que a cinta ali ajudou nós viu o vidro que saiu de novo quero nem ver tão cedo mexer nesses vidro galera cê tá doido vamos mas chegou um negócio que eu vou pôr no jack e vai ficar o bicho viu vai ficar top só que veio com defeito e daí vou reclamei não vou devolver né vou aguardar o vendedor entrar em contato que pra mim tá devolvendo e trocando certo vou mostrar pra vocês agora desde galera tentar ver se eu ponho mais ainda ali pra gente ver como é que vai ficar essa semana nós troca galera daqui esse aqui foi que eu pedi da internet né para nós pôr no jack é o luminoso só que ele veio com defeito aqui ó é com trincado faltando um pedaço ali ó certo mas eu vou colocar aqui para vocês aí como é que eu vou colocar né com o bichão lá vamos ver se nós troca esse bicho aí virei galera como é que ficou cê tá doido em ficou top demais um negócio é nós trocar que eu preciso apertar apertar só coloquei aqui galera que ainda vou ver aqui que eu fazendo né seu pinto de laranja que não sei ainda que eu vou fazer né depois a gente vê isso aí fazer esse para-choque graças a deus terminamos a par dos vidros terminar no tanque só restou restou agora a cinta né para nós pintar que esse dia deu para o meu bebê ó da chuva acabou estragando a nossa pintura né e eu vou pintar mais outra vez né mas só que eu preciso pedir essa tinta que acabou certo ainda falta pintar a cinta e falta pintar o para-choque traseiro galera tá aqui ó para chocão lá né então vamos ver se eu faço um um litro dois litro dessa tinta né e daí vai ficar só isso daí as borrachas tá ali né essa semana eu quero finalizar esse tanque colocar a bateria lá vamos aproveitar ali também agora tô lembrando da bateria faltou nós pintar essa essa bunda do tanque aqui ó ó vamos ver se nós passa agora viu galera acho que eu vou fazer isso agora né que daí amanhã já dá para nós apanhar o suporte da caixa bateria aí ó bora que bora vamos fazer isso agora hoje domingo domingo rapaziada e nós tá aqui ó que graças a deus aí na na pegada do já 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 nós vai lá para tupã viu galera já já nós vai lá para tupã tá tendo uma confraternização do pessoal lá né essa semana vem se eu dou um pulinho lá também tupã né para mostrar para vocês é um caminhão bem legal lá nosso amigo chicão né tá reformando ele galera e eu vou estar mostrando para vocês vocês vão tá acompanhando nosso amigo jão também tá lá o jão de fossa tá lá também dando uma força para o chicão eu vou estar lá mostrando para vocês viu galera tá mostrando para vocês lá o trabalho do caminhão do homem lá tá bom e hoje vamos ver se nós finaliza esse tanque finalizar esse tanque aí para nós amanhã já colocar o cachorro bichar aqui é o tanque é tô vendo mais outra vez o pessoal falando Adriano porque se não vira esse tanque esse tanque não é para frente essa boca não dá para virar para trás para não ficar assim ficar reto rapaziada esse tanque era de um cavalo num volvo certo foi feito pelo jeito especificamente para ele né é se eu virar esse tanque para lá e aquele para cá os tanques da boca vai ficar aqui ó vai ficar aqui em cima vai ficar legal porque vai encher aqui vai encher até aqui em cima na hora que for bater mas mas e o puxador aqui ó puxador do óleo diesel vai ficar aqui atrás né vai ficar aqui atrás e a hora que esse óleo tiver já no fim no final vai ter óleo lá na frente aqui vai acabar né porque vai tá caído para frente por isso que eu deixei desse jeito galera por isso que eu deixei desse jeito já era desse jeito certo e eu continuei desse jeito porque a boy eu fiz do jeitinho que tá aí né ele pega até o final já aconteceu de acabar ele disse comigo não adianta você querer erguer tanque tentar virar não adianta não ele pega até o fim do jeito que eu fiz a mangueirinha para entrar lá dentro lá viu então é isso aí galera esse tanque é desse jeito mesmo não tem como eu virar só se se eu virar eu vou ter que pegar e fazer um furo aqui lá na frente aqui ó se eu virar aqui lá aquele furo vai ter que trazer para cá a parte da boia onde 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 pega o óleo pescador do óleo viu então não tem jeito tem que deixar desse jeito mesmo e assim a aparência é outra coisa né galera ó a boca de lado assim ó né só não vai encher o que o que vale o tanque certo aqui cada tanque 700 litros 700 e pouco litro certo ele não vai encher desses 700 litros ele vai pegar só até aqui ó então praticamente eu acho que eu acho que vai encher uns uns 600 e pouco litro né não vai encher até o final eu lembro quando tava assim eu conseguia colocar até 1300 litros eu enchi os dois dessa posição aí ó E aí